olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês esse grande square tá infinito para aumentar ou diminuir é só fazer essa última carreira aqui ó ok aí você pode fazer quantas vezes vocês quiserem para o tamanho desejado ok eu vou passar pra vocês com essa linha porque essa daqui é um pouco complicada de enxergar tá então eu vou fazer o vídeo com esse daqui ok esse aqui é um fio fino tá eu usei com agulha de 1 e 75 ok aqui o motivo ele tem 14 centímetros eu fiz aqui contando aqui tá um dois três quatro ok esse daqui é uma linha mais grossa tá eu usei com agulha de três milímetros e vou mostrar pra vocês como emendar com essa linha aqui ok aqui contando aqui eu fiz uma duas três carreiras apenas então vocês podem fazer quantas vocês quiserem ok eu vou começar aqui tá fazendo um square inteiro depois eu vou passar pra vocês como emendar tá bom então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar dois três quatro cinco seis sete correntinhas ouvir aqui na primeira e feche com um ponto baixíssimo tá faço uma correntinha aqui dentro da do arquinho eu vou fazer 16 pontos baixos tá então quando eu completar aqui 16 pontos baixos eu volto então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas para dar altura e mais três do espaço popular um ouvir aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá três correntinhas pulo um no seguinte um ponto alto ok eu fiz as três correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha tá então agora a terceira carreira vou entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixo eu vou fazer meio ponto alto eu vou fazer meio ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui dois três pontos altos meio ponto alto e aqui um ponto baixo ok passo para o próximo espaço e vou repetir um ponto baixo ponto baixo meio ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto dois três pontos altos meio ponto alto e um ponto baixo baixo oc então em cada espaço eu vou fazer essas pétalas ok então aqui para terminar eu venho aqui no ponto baixo tá é que eu faço um ponto baixo assim ok então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá então aqui tem um ponto baixo e aqui desse outro lado tem um ponto baixo então é entre um ponto baixo e outro aqui nesse espaço tá eu faço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas novamente entre um ponto baixo e outro faz um ponto baixo então é assim que você seguir fazendo então a carreira 5 o inter nesse espaço tá um ponto baixíssimo uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos meio ponto alto e um ponto baixo baixo agora é só repetir a próxima argolinha um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos meio ponto alto e um ponto baixo então aqui para terminar e vem aqui um ponto baixo e passa um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer a carreira 6 vou vir aqui no meio ponto alto vou fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto alto um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto alto um ponto baixíssimo é desse segundo ponto alto que eu vou começar então aqui eu faço uma correntinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas popular aqui um ponto baixíssimo é desse terceiro um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui ó um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto aqui no segundo ponto alto faça um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui vou contar um dois três aqui no quarto ponto um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas por 12 12 aqui no terceiro um ponto baixo ok ok então aqui para terminar duas correntinhas e aqui no ponto baixo faço um ponto alto tá então agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis a carreira sete tá uma duas três correntinhas vou fazer um ponto alto dois três pontos altos ficando assim com quatro pontos aqui uma duas três quatro correntinhas vem aqui na primeira argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto alto dois três quatro pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas novamente mais quatro pontos altos formando assim o cantinho tá o motivo o motivo ok então agora é só repetir então aqui um dois três quatro correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu faço novamente o cantinho ok então aqui na lateral vai ficar assim ó quatro seis seis e quatro então aqui nesse mesmo lugar e completei com mais quatro pontos altos tá e para terminar eu faço duas correntinhas aqui na terceira correntinha e tal um ponto alto ok então aqui a próxima carreira eu vou repetir e esse motivo você pode estar repetindo esta carreira aqui tá bom o tamanho que você quiser tá então aqui só fazer três correntinhas no mesmo lugar 123 pontos altos ficando assim com 4 uma duas três quatro correntinhas aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha o ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na próxima argolinha o ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na última no último espaço aqui o ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui na argolinha do cantinho eu faço meus quatro pontos altos que três quatro uma duas três quatro cinco correntinhas e repito novamente aqui quatro pontos altos tá então aqui no caso eu vou fazer esta e mais uma tá bom então agora eu vou emendar eu começo sempre pelo cantinho é muito fácil modo zigue-zague tá então é o seguinte aqui eu fiz quatro pontos altos vou fazer duas correntinhas vou pegar aqui por baixo tá essa peça está no direito para cima tá eu pego por baixo para ficar avesso com o avesso com o avesso é que eu faço um ponto baixo duas correntinhas no motivo da frente e termina que o cantinho fazendo quatro pontos altos ok aqui três e quatro faço duas correntinhas vou aprender nesse primeiro espaço onde tem quatro correntinhas vou pegar por baixo vou fazer um ponto baixíssimo ok duas correntinhas vem aqui nesse espaço de quatro correntinhas no motivo da frente faço um ponto baixo tá então aqui no motivo da frente sempre vou aprender com um ponto baixo no motivo de trás sempre com um ponto baixíssimo tá apenas aqui no cantinho que vai ficar com um ponto baixo ok então aqui continuando agora eu tenho que aprender nessa próxima argolinha essa próxima argolinha é de seis correntinhas então aqui eu faço apenas a metade faço uma duas três correntinhas então aqui no motivo de trás na primeira argolinha um ponto baixíssimo três correntinhas no motivo da frente eu prendo com um ponto baixo três correntinhas no motivo de trás eu compreendo com um ponto baixíssimo aqui se você quiser fazer ponto baixo também fique à vontade não tem problema nenhum tá então aqui ó ponto baixo três correntinhas aqui ponto baixíssimo três correntinhas aqui ponto baixo uma duas três correntinhas aqui atrás ponto baixíssimo três correntinhas no da frente aprender com um ponto baixo agora eu faço duas correntinhas aqui no último espaço tá que tem quatro correntinhas eu prendo com um ponto baixíssimo faço duas correntinhas volta aqui no cantinho e faço aqui quatro pontos altos dois três e quatro duas correntinhas no motivo de trás aqui no cantinho um ponto baixo duas correntinhas volta aqui no motivo da frente e termina aqui o cantinho agora eu posso terminar o motivo tá 134 1234 e aqui eu vou consigo fazendo então se vocês tiverem mais alguma dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários ok então é isso se vocês gostaram já deixa mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau tchau